Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E eu estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Os memes mais sombrios do Brasil, volume 3. É, eu não vi o volume 2 a tempo, fiquei sabendo que eles tiraram, no caso o JJ, né, tirou esse vídeo do canal ou foi removido por algum motivo. Esse eu vou ter que ver em off, né, em algum outro canal de reaction. Já me passaram aqui mais ou menos o link, mas eu vou ver se eu consigo ver algum outro que talvez eu conheço que tenha visto. Mas, vamos ver aqui o volume 3, tá? Como não deu para ver o volume 2, eu já vou direto para o 3 aqui para ver com vocês. Eu estou vendo que o caneta azul está na thumb, então, sei lá, o que de sombrio tem através aqui dentro desse meme do caneta azul, entre outros aí que talvez eu conheça ou não conheço e vou conhecer agora com vocês. Então, bora acompanhar aqui para ver esses memes sombrios, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e veja à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Atenção, o vídeo a seguir pode apresentar temas sensíveis que podem não agradar a todo o público. E aí, rapaz... Tá, vamos lá. Mó paz... Memes! Ah, os memes! Todos nós gostamos deles. A sua mãe deve gostar deles. Provavelmente. Como muitos de vocês viram no volume 1 e 2 dos memes mais sombrios do Brasil, nem sempre eles são tão engraçados assim. Pelo menos não dentro de um contexto. Eles vão de vídeos engraçados que achamos na internet, até casos perturbadores que o YouTube não gosta nem que eu mencione o que aconteceu aqui. E com o sucesso dos dois primeiros volumes, eu resolvi trazer o volume 3. E dessa vez com as recomendações que vocês me pediram. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bora lá. Eu sei que muitos aqui não concordam que o Manuel Gomes é um meme sombrio, mas por algum motivo, ele foi um dos mais pedidos por vocês. E eu até entendo por conta do desconforto que os vídeos dele trazem. Isso porque ele age de uma forma estranha em seus vídeos. Como por exemplo, o vídeo que se tornou um viral em 2022. Onde um acidente acontece em uma corrida de motos. Enquanto a multidão se revela em espanto e vai checar o que aconteceu, Manuel Gomes simplesmente não reage. E ainda dá um joinha para a câmera. Caraca. Após isso, ele começou a ser comparado com aqueles personagens literalmente eu, como o Capitão Pátria e o Patrick Bateman. Pelo fato dele ter sido muito frio e não esboçar nenhuma reação negativa. Mas essa nem é a parte estranha sobre ele. E sim o fato dele parecer estar sendo forçado a gravar vídeos. E isso até virou um meme no TikTok. Onde o cameraman, o qual é possivelmente o seu empresário, coordena as ações de Manuel Gomes. E é bizarro que dá para ouvir as ordens que ele dá ao mesmo. Muitas vezes de uma maneira grosseira e rude. Em uma live, dá para escutar ele dizendo tudo o que o Manuel Gomes precisaria falar. E cara, isso é bizarro. Dinheiro eu ainda tenho para comprar voto. Então, não fiz carreata porque eu não tinha condição, eu ainda tenho. Era só mesmo de pé no chão, pedindo voto, importa, importa. Cada um de vocês. Vocês. Não adesivei carro porque eu não tinha também, não adesivei moto porque eu não tinha também. Então, foi uma campanha meio difícil, apesar. E até dá para entender o que o Manuel Gomes. Parece que ele está sendo meio que forçado, né? Não forçado, mas tipo, sei lá, mano. É um negócio esquisito. Eu não sei se de repente já foi averiguado isso aí, se foi investigado, se ele está sendo ou não. Mas é esquisito. Mas, sei lá, se se trata do empresário dele, ele parece um camarada que é bem simples. Tanto que a forma dele de falar é bem errada, muitas das vezes, né? Ao invés de falar vocês, ele fala vocês e, enfim, não que isso seja errado. De repente, a forma da onde ele mora. Falar, eu não sei, cara. Pelo menos aqui, por exemplo, eu sou carioca. E ao invés de falar vocês, eu falo vocês. Né? Tipo, colocando um i300x na frente, tá ligado? Não sei, né? De repente, quem olha eu falando acha que, pô, esse cara fala vocês muito errado. Ao invés de falar vocês, fala vocês. Então, de repente, sei lá, o lugar de origem dele é vocês e fala, meu, eu não sei. Sei lá, eu posso estar falando uma besteira aqui. Mas ele parece ser um cara bem simples. Sei lá, ele parece ser até um caracanhado, por assim dizer. Fez sucesso. Porque, tipo, a internet é uma coisa que não dá pra desvendar. Porque, muitas das vezes, é uma parada que, tipo, faz sucesso do nada, tá ligado? De repente, tem alguma coisa que eu falo, ou falei, ou vou falar no futuro que vai fazer um sucesso. Que, às vezes, tipo, eu nem tava pensando em fazer sucesso com aquilo. E, de repente, foi o que aconteceu com ele, no caso. Ele cantou a caneta azul, de repente, já falou, ah, tá, um cara cantando um cara esquisito cantando uma caneta azul. Daneu, caneta azul que é, tá. Mas não, fez sucesso, tá ligado? Então, ele parece ser um cara simples. Então, assim, eu vejo que, talvez, o camarada tava meio que ditando aquilo que ele tinha que falar. É porque, de repente, pela falta dele de saber argumentar, sei lá, explicar as coisas. Talvez, não sei. Mas, de qualquer forma, é meio que suspeito e esquisito mesmo. Porque em hora de fora, né? Parece que ele tá sendo meio que, ó, se você não falar isso aqui, tu vai, né? Enfim, isso aí que vocês me entendem. Tinha se candidatado à política, porém, ele nem sabia formular direito as frases. Então, ele precisaria de uma ajuda. Mas, eles fazem isso de uma maneira tão rude e parece não ligar que as pessoas estão ouvindo. Mas, em outro vídeo, as coisas ficam ainda piores. Manuel se emociona por conta de seu falecido pai. Mas, mesmo assim, o cameraman não dá a mínima. Além de parecer que a inocência de Manuel, muitas vezes é ousada contra ele. Visto que, em entrevistas, ele diz que não ganhou um centavo com a produção de um de seus hits. Cinco pra ele do lucro e até hoje nem um centavo, né? Que isso? Nada. Aí, toda música que a gente canta aí, cai só pra lá, né? Algumas teorias dizem que o cameraman tinha uma pontada para ele, como vemos em um reflexo de um balão azul. Bom, isso são só teorias, mas eu acho que agora eu te convenci que esse sim é um meme um pouquinho sombrio, vai. É, parece um pouco mesmo. Como eu falei, cara, ele é um cara simples, né? O meme que você já confirmou. Eu não lembrava que ele tinha se candidatado, mas, enfim, parece que o cara, quando ele faz sucesso e chega a campanha política, ele se apoia nisso. Ó, já que eu fiz sucesso, eu vou me candidatar a alguma coisa, sei lá. Mas, às vezes, o cara não tem nenhum estudo, nenhum básico pra saber se comunicar, que é o caso dele, pelo visto, tá ligado? E aí, acabou caindo essas paradas aí, eu não sei. Mas é bem suspeito mesmo essa parada aí do empresário, o suposto empresário dele, né? É, eu acho que dá pra se encaixar no sombrio mesmo. Ah, esse daí do boneco lá, batendo no cara. Tudo corria normal no canal livre. Nunes Filho fazia a apresentação da música Fogo de Amor. Enquanto isso, um homem distribuía esfirras para a plateia do programa. Um fantoche chamado Galerito, interpretado por Iserlon Castro, que tem a mesma função do charopinho do ratinho, começou a irritar o Gil. O boneco constantemente insistia em chamá-lo de Rogério. Só que Gil era conhecido por seu pavio curto, e sempre enfrentava quem fazia essas brincadeiras com ele. Em uma das cenas mais memoráveis e engraçadas, o cantor está se apresentando quando o Galerito faz uma brincadeira com Gil, que imediatamente saiu correndo pra trás da estrutura que o boneco ficava. E eles realmente não se gostavam, visto que essa não foi a primeira briga. Após isso, eles substituíram o Galerito por um fantoche chamado o Leque Leque. Mais tarde, no aniversário de Gil, em 23 de março, o macaquinho tentou fazer as pazes presenteando o vendedor de esfirra, que não gostou nada do presente que recebeu. Logo, a confusão foi instaurada novamente. E essa foi a última participação até então de Gil da Esfirra em um programa de TV. Nossa! Ele continua vendendo seus lanches na rua, e ficou conhecido por isso. Apesar de ele não gostar das brincadeiras, em um vídeo mais recente, ele aparece falando sobre as suas esfirras. Porém, o cara que estava gravando pergunta a ele sobre o Galerito, e ele começa a xingar e ficar agressivo. Então, realmente, parece que aquilo era sério e não era combinado. Mas existe uma teoria sombria por trás desse programa, envolvendo um apresentador chamado Wallace Souza, o qual era conhecido por chegar em locais de crimes muito rápido, mais rápido até mesmo do que o serviço de emergência como o SAMU e a polícia. O que resultou em um conjunto de investigações que virou até mesmo uma série da Netflix, de nome Bandidos na TV. Opa! A série discorre sobre as acusações feitas contra Wallace Souza, de que ele comandaria uma quadrilha no Amazonas, encomendando para aumentar a audiência do seu programa. Isso explicaria o motivo de ele sempre chegar primeiro e saber a localização exata dos ocorridos. Meu Deus! Eu não duvido. Não duvido. Não duvido. Não duvido disso. Cara, eu já ouvi isso daí, mas é a pura realidade. É aquela máxima do jornalismo. Se não sangra, não vende. Tá ligado? E os caras, eles sabem onde bater. Tá ligado? É engraçado porque, tipo, já tem um tempo... Eu não sou de acompanhar noticiário, não. Se eu quero saber de alguma coisa que está acontecendo assim no mundo, geralmente eu procuro aqui na internet. Às vezes aparece pra mim, eu vou assistir aqui no YouTube mesmo e tal. Mas na televisão dificilmente eu vou assistir alguma coisa. De manhã, é claro, quando acordo, a minha esposa sai pra trabalhar aqui. Mas antes de trabalhar, ela gosta de colocar na Globo e tal pra poder assistir as coisas que acontecem por aqui, né? Agora eu tô em São Paulo e tal. Aí coloca no canal de Campinas, que pega aqui tanto Campinas quanto Horárias e tal. Mas eu lembro que quando eu vi o do canal 11, cara, do SBT... Eu esqueci o nome do cara agora, mas, mano... O cara sensacionalista, mano. Eu acho que ele é tão sensacionalista ou mais do que aquele outro que era da Band, mano. Aquele gordinho, tá ligado? Mano, a forma que eles falam, parece que eles têm prazer de falar da desgraça, tá ligado? Ah, porque apareceu uma pessoa que morreu, mas não sei o quê. E aconteceu assim, não sei o quê e tal. E aí do nada vem comercial, os caras falando com uma felicidade, como se eles não tivessem falado daquela notícia ali há pouco tempo. Acabou de falar, tipo, uma criança se ela for morrer e tal, enfim. E aí do nada, ao invés de ficar com aquela inspiração triste e tal, cabisbaixa, não. Já vai pra uma outra notícia felizão e tal. Caraca, mano, parece que os caras vivem pra isso, tá ligado? De desgraça. Assim, literalmente eles vivem de desgraça, né? Porque eles noticiam as pessoas meio que são curiosas, tá ligado? É sinistro, mano, né? Então, assim, essa parada aí não me causa estranheza, porque a audiência, eu quero audiência, eu quero ser diferenciado, eu quero chegar no lugar primeiro, né? Porque quando uma emissora de TV consegue chegar num local ali, né, que tá acontecendo o crime ou sei lá o quê, então, né, vai ficar tipo, caraca, essa emissora aqui é boa, conseguiu chegar lá primeiro que as outras. Esse cara vai e faz isso aí, meu irmão. Não duvido disso aí, na moral. Ih, rapaz, João Paulo, isso é um meme, meu irmão. O que tem de sombrio nesse campo, mano? Nesse vídeo você está vendo um cara chamado João Paulo. Ele aparece reclamando sobre a sua atual situação e como parecer que nunca vencia na vida. E acabou estourando e virando um meme bem grande aqui no Brasil. Com isso, a vida dele começou a melhorar graças à internet. Ele possui um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos, porém, sua principal renda vinha do Instagram. Mas esse rapaz é um imã de azar. Ele já se acidentou várias vezes, perdeu o canal, e isso não é nenhum porcento do que aconteceu com ele. Nossa. Porém, a pior parte chegaria alguns meses atrás, quando ele estava indo buscar seu carro que estava na oficina. E resolveu fazer uma brincadeira. Ele percebeu que o trem estava vindo e ficou no meio do trilho. Obviamente, ele saiu dali quando o trem estava chegando perto. Mas pra piorar a situação, ele faz um sinal com a mão para o trem parar. E o maquinista realmente para. Fala algumas coisas pra ele e vai embora. O vídeo foi um sucesso no seu Instagram. Pegou mais de 600 mil visualizações na época. Mas mal sabia João Paulo que parar um trem é crime previsto em lei, podendo resultar de 3 a 6 meses de reclusão. E o pior de tudo foram as notícias que saíram na cidade dele, com títulos bem pesados. O que fez com que a população se revoltasse, derrubando a principal fonte de renda dele, o seu Instagram, que possuía mais de 60 mil seguidores. Ele tinha acabado de fechar uma divulgação de 2 mil reais. Porém, como perdeu o Instagram, teve que devolver o dinheiro. Mas aí que está o problema. Ele não tinha como devolver esse dinheiro. Porque já tinha gastos. Então, ele falou que iria vender o seu próprio carro pra conseguir pagar. Uma situação bem complicada. Caraca, que situação, né? Ele diz ter se afundado no ar e perdido tudo. Mas não sabemos se ele estava falando a verdade ou era apenas uma brincadeira. Enfim, eu espero que esteja tudo bem com ele. Mano, esse cara é um catador de desgraça. Daqui, as coisas começam a ficar um pouco mais pesadas. Como é o caso de um meme do fundo do YouTube de uma mulher chamada Diana Cristina de Medeiros. Que aparece em um vídeo falando o nome dela e falando que estava em busca de uma namorada. Mas a questão é que esse vídeo assustou muita gente pela forma que ela se comunica e repete o seu nome com um sorriso forçado na câmera. Meu nome é Diana Cristina de Medeiros? Cruzes? Oi, meu amor. Meu nome é Diana. E aí? Quando é que a gente vai se encontrar, meu amor? Depender de mim nunca... Ah, é, não. Meu nome é Diana Cristina de Medeiros. Nunca. Eu te amo. Vamos lá, o que foi isso? Primeiro, eu gostaria de falar que existem teorias, ok? Porém, uma das versões da história que explica o motivo dela se comportar dessa maneira é por conta da doença de esquizofrenia. E ela fazia esses vídeos para praticar a socialização. Pois ela tinha muita dificuldade de se comunicar com as pessoas. E a gente consegue notar isso de forma clara em vídeos dela. Então, basicamente, ela fazia o que os atores fazem. Treinava frases em frente à câmera para quando chegar na hora, conseguir realizar a tarefa de uma forma melhor. E quem confirma essas teorias é um comentário de uma pessoa que dizia que seguia ela no Facebook nos anos de 2016 e 2017. E o motivo dela ter sumido foi porque ela virou motivo de zoação na internet. mas nada pode ser 100% confirmado aqui. Mas não podemos deixar de falar que realmente a maneira que ela fala não é natural e isso causou um estranhamento entre as pessoas. É difícil não causar, né, cara? Cara, ser humano é isso, mano. Ser humano é isso. Ser humano, ele não consegue lidar com coisas que são diferentes do cotidiano, daquilo que foge à normalidade. Tipo, eu estou conversando com vocês, estou falando normal aqui, da mesma forma que eu falo com a minha esposa, com o meu filho, com outras pessoas que eu conheço ou que eu acabo de conhecer é normal, né? Ninguém vai ver nada de estranho nisso. Agora, pô, o negócio é eu chegar falando coisa aleatória, tipo rindo de uma forma meio suspeita, macabra até, sei lá. Enfim, no caso dessa moça, infelizmente, como ela é peculiarmente... Eu queria encontrar uma palavra melhor aqui pra falar, mas eu estou com medo de falar por causa do tutube. Mas, enfim, é estranho. Então, assim, qualquer pessoa que vê ela falando desse jeito e sendo da aparência que não chama atenção pela beleza aos demais, então acaba causando essa estranheza e acaba meio que dependendo da situação virando zombaria, né? É complicado, mano. Tomara que ela esteja bem, né? Tomara que, não sei, 2016, né, que o rapaz botou lá no comentário, pô, 2024 agora, tomara que ela tenha, de repente, conseguido ficar bem de alguma forma, sei lá, enfim, mas... Enfim, é bem estranho mesmo. Me dê papai... Ah, esse cara aí que eu me dê papai. Esse homem, conhecido como Zé Iaia, virou um meme em todo o Brasil pelo seguinte vídeo. Fiquei bolacha. Não quero não. Fiquei leite. Não quero nada. Fiquei comer. Nada não. Fiquei cachaça. Me dê papai. Ele morava com sua mãe e a família e fazia picos para conhecidos. Porém, apesar das brincadeiras, alguns internautas começaram a notar um pequeno detalhe em seus vídeos. Ele realmente precisava de ajuda. Fiquei... Zé tinha um problema muito sério com... Putz. E, obviamente, as pessoas já estavam prevendo o seu fim. E, durante um tempo, ele sumiu da internet, o que levou as pessoas a desconfiarem de seu paradeiro. Porém, ele aparece novamente, depois de algum tempo, dizendo que estava tudo bem. Porém, ainda esse ano, recebemos a triste notícia que ele tinha falecido em frente a um bar em sua cidade. Segundo os policiais que atenderam as ocorrências, Zé e Aya teriam passado mal e morreram em frente a um estabelecimento comercial da região. Caramba, cara. Deus o tenha. Já acabou, Jéssica. Mas esse daí também é... Esse último meme, eu não vou colocar nem o vídeo, mas sim apenas imagens, pois a história é realmente muito triste. E eu creio que a pessoa que foi vítima não iria gostar muito disso. Mas você provavelmente conhece o meme Já Acabou, Jéssica. Frase dita durante o fim de uma... de duas garotas por conta de ciúmes de um namorado. Tudo começou quando a BBC deu uma entrevista à jovem, autora desse meme, que revelou coisas perturbadoras sobre esse caso. Quando a garota disse aquela frase, ela tinha apenas... Mas ela não imaginava o que viria pela frente. A vida dela na escola a partir desse ponto se tornou um inferno, pois o seu vídeo teve muita repercussão. Isso acarretou em um caso muito pesado de... fazendo com que ela abandonasse a escola, resultando em depressão e tratamentos psiquiátricos, além de marcas deixadas por esse triste acontecimento. Quando esse fato ocorreu, as notícias estavam em todos os lugares, então a família da garota resolveu se afastar um pouco. Abre aspas. Ficamos uns dias na praia para sair da muvuca. Ela acreditava que quando retornasse para a cidade, dias depois, o vídeo já teria sido esquecido. Mas quando voltaram, elas perceberam que as pessoas continuavam falando sobre isso. E esse meme passava até na TV, repercutindo muito o caso. Isso foi tão pesado que ela pensou até mesmo em desistir de tudo e chegar ao seu próprio fim. Imagina para uma jovem de apenas... sendo zoada por uma coisa que ela não gostava. Mas... Hoje em dia, a garota está bem melhor. Já está trabalhando e voltou a estudar. Que bom. Pretendendo fazer até mesmo uma faculdade. Que bom, graças a Deus. Caraca, mano. Se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, eu peço, por favor, que deixe um like e um comentário sobre o que você acha desses casos. A área de membros está disponível e caso você queira conversar comigo, me siga lá no Instagram que eu vou tentar responder todo mundo. Vou tentar, hein? Aqui foi o JJ. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu, até a próxima, JJ. Eu chamo de JJ, mas enfim. Bom, está aí, gente, o JJ ou JJ, como ele falou no final aqui. Geralmente, eu chamo de JJ que aqui é Brasil, garai. Mas, mano, falando sério, mano, essa parada aí dessa menina, desse último no caso, falando um pouquinho aqui, também daquele senhor que morreu infelizmente em frente ao bar e sofria de álcool. Esse do senhor meio que, poxa, me fez pensar até no meu pai, cara, que ele já passou por essa questão. Ainda passa hoje ainda, mas ele já foi pior do que ele é hoje no quesito de bebida, tá ligado? O negócio é muito triste e que eu não desejo para ninguém, sinceramente. É triste, né? Provavelmente ele deve ter tido mal súbito ali, esse coroa, esse senhor. Que Deus o tenha, não sei, né? Mas, enfim. Não tenho muito do que falar em relação a ele, mas é triste. ainda mais sabendo que provavelmente ele deveria ser um senhor sozinho, né? Parecia, pelo menos, ser alguém sozinho. Então é muito difícil falar, não sendo, não conhecendo. Agora esse caso dessa menina aí, realmente, poxa, é uma parada que eu ouvi até recentemente num meme aí do Facebook que eu vi esses dias. É, meio que uma redublagem, por assim dizer. E aí botaram esse, essa parte do Já Acabou Jéssica e, tipo, me fez lembrar desse meme, mas eu não sabia que tinha uma parada tão pesada por trás desse meme aí, né? Eu sei que ela, né? Pô, quem nunca, né? Eu mesmo já briguei em escola, já apanhei, já bati, mas eu apanhei mais do que bati, tá ligado? Mas é bullying, pô, claro, óbvio que eu já passei por isso, acho que muita gente aí já passou, ainda passa, infelizmente, espero que isso daí mude até, mas no caso dela foi um negócio que, um negócio virou meme, mas que não foi favorável pra imagem dela, por incrível que pareça, né? Foi um efeito reverso, né? No caso dela, e caraca, bicho, que pesado, hein, cara? Bom, gente, esse daí foi o volume 3 pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham curtido aí os memes, né? Que eu vi aqui agora com vocês, os comentários que eu fiz, os poucos comentários que eu fiz, não se preocupe que eu vou trazer o próximo, tá? Eu não sei se são 5 episódios ou se são 6, eu não lembro agora, eu salvei aqui todos, tá? Eu tenho aqui minha pasta aqui, minha pasta é um grupo que eu criei, que eu tô sozinho aqui no WhatsApp, né? Eu coloquei todos os links dos vídeos que eu tenho que assistir, e coloquei todos esses vídeos aí dos memes sombrios, né? Todos os volumes, no caso, tá? E eu vou assistir o próximo aí com vocês, tá bom? Só aguardar. Quero deixar um agradecimento a todos os membros do canal por estarem me acompanhando até aqui e me ajudando, é claro, muito obrigado pela ajuda que vocês têm me dado aí, tá? Cara, eu fico muito contente por vocês estarem me ajudando e se você quiser fazer parte do grupo de membros, né? Pra poder ajudar o Negão também, tá aí embaixo, você vai no Seja Membro se você vai estar me ajudando também, tá? Gente, eu vou ficando por aqui, vou deixar o link do JJ aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, se quiserem mais vídeos além desse, né? Deixem nos comentários aí pra poder saber quais vídeos que vocês gostam que eu assistiria com vocês, tá bom? Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais e segue-me lá no Instagram também, tá bom? Até a próxima e valeu!